Eu não sei você, mas eu, eu sou o Blade. Ó, essa mania não para. Galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou gerente Blade, corretor de imóveis, estou gerente de parcerias. Hoje eu quis gravar um vídeo, mas para as pessoas que compraram imóvel. Para você que comprou imóvel, independente da construtora, qual foi a sua maior dificuldade? Você quer contar aqui embaixo? Quer marcar aqui embaixo? Quer explicar? Ou qual a dúvida que você tem para você que está comprando imóvel? Qual que é a sua dúvida? Qual que é a dúvida que você tem ainda que não foi esclarecida? Estou me colocando no desafio de esclarecer a sua dúvida, tá bom? Basicamente é isso, já comprou imóvel, coloca a dúvida que você teve, a maior dúvida. Você que está procurando para comprar, coloca a dúvida que você tem que ainda não foi esclarecida, tá bom? Se você já comprou, depende da construtora que você comprou, a gente consegue... Você que vem e mandar alguém como indicação, a gente consegue dar uma premiação, tá? Dar um bônus aí por indicação para todas as pessoas que você indicar para a equipe do gerente Blade. E se você comprou na Plano, você pode indicar alguém também para comprar a partir da equipe do Blade e você vai ganhar também uma outra bonificação, tá bom? Bonificação de R$ 200 a R$ 2.000, é isso aí, gente. Bacana, né? Então tem a primeira possibilidade, você falar qual a sua dúvida que você teve, a maior dúvida que você teve para comprar o seu imóvel. Segunda possibilidade, a dúvida que você tem agora para comprar o imóvel que não foi esclarecida ainda. E a terceira possibilidade, você poder indicar alguém para comprar o imóvel e você que indicou ganhar uma bonificação de R$ 200 a R$ 2.000. Clica aqui embaixo, tem meu link, você vai falar direto comigo, eu vou indicar você para um dos meus corretores da equipe e a gente vai fazer um trabalho junto, tá bom? Não esqueçam que juntos somos mais fortes. Tamo junto. Eu sou o gerente Blade, até mais.